Boa tarde, sou Aldenise Castro, sou residente do terceiro ano do Programa de Residência de Infectologia do Hospital São José, doenças infecciosas, localizada em Fortaleza, no estado do Ceará. Vou apresentar o trabalho com o título Perfil Clínico Epidemiológico, incremento no número de casos de meningite tuberculosa durante a pandemia de Covid-19. Experiência de um centro terciário em doenças infecciosas de 2016 a 2023. Este trabalho, ele faz parte de um trabalho maior, que é um trabalho que está sendo desenvolvido pelo preceptor do Hospital São José Luiz Arco Brasil, que atualmente é doutorando no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. O trabalho maior envolve o estudo do perfil clínico epidemiológico licórico de pacientes durante o período da pandemia, envolvendo vários agentes etiológicos de meningite. Vamos começar aqui com a introdução. A meningite tuberculosa é uma doença que acomete o sistema nervoso central, cujo agente etiológico é o micobactério tuberculoses e é considerada uma complicação potencialmente fatal. De acordo com a literatura, a mortalidade da meningite tuberculosa fica em volta de 20% a 50%. Os objetivos desse trabalho é compreender o perfil clínico epidemiológico dos pacientes afetados pela meningite tuberculosa e descrever seu comportamento durante a pandemia de Covid-19. Metodologia. Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal, observacional, envolvendo pacientes com diagnóstico de meningite tuberculosa, por cultura de micobactérias, MGIT ou Lowenstein-Gensin. E também por outros métodos, como os métodos moleculares, GeneXpert, no período de 2016 a 2023, no Hospital São José de Doenças Infecciosas, em Fortaleza, Ceará. O diagnóstico molecular foi feito por GeneXpert, de janeiro de 2016 até em novembro de 2019, quando a partir desse momento foi disponibilizado o Xpert Ultra. E a partir daí foi utilizado em novembro de 2019 até dezembro de 2023. Os resultados. Os pacientes foram alocados de acordo com a classificação internacional de doenças. Então, no início, a gente alocou 107 pacientes, no caso uma triagem, que tinha um insicídio nos prontuários do hospital. E um dos critérios era pacientes com dados que pudessem ser coletados e que tivesse confirmação diagnóstica. Treze desses 107 pacientes, eles foram descartados por ausência de dados e porque não tinham confirmação microbiológica. Então, restaram 94 pacientes para ter os seus dados coletados. Desses 94 pacientes, 20 pacientes tiveram o resultado confirmado com cultura e GeneXpert, concomitantemente. E 71% desses pacientes tiveram GeneXpert detectado e 3% desses pacientes tiveram o diagnóstico diagnóstico confirmado apenas pela cultura. Então, os resultados. Cabe destacar dos resultados em relação à caracterização clínica epidemiológica desses pacientes, cabe destacar que a maioria dos pacientes foram do sexo masculino, em torno de 86,7%. A média de idade foi 39,6%, com a mediana de 37%. E um interquartil variou de 30 a 47 anos. Outra característica que podemos descartar é que, em relação às comorbidades, a maioria eram pacientes com HIV, em torno de 81,17%. Em relação às vulnerabilidades que foram observadas, cabe destacar o uso de substâncias psicoativas, que foi em torno de 84,8%. Os sintomas e sinais mais prevalentes observados nos estudos foram febre, cefaleia e desorientação. Os resultados. Ainda nos resultados, a caracterização de como foi o comportamento da meningite tuberculosa durante a pandemia, a pandemia de COVID-19. Entre, aqui dá para observar, entre no período de 2019, 2020, 2021, 2022, que foi o período da pandemia, houve um incremento, tanto no número de casos de meningite tuberculosa, quanto no aumento da mortalidade. No período de 2019 a 2020, houve em torno de 27% no aumento do número de casos de meningite tuberculosa. De 2021, em relação a 2021 e 2020, houve um aumento de 14,3%. E, de 2022 a 2000, em relação a 2021, manteve-se esse aumento de 14,3%. Aqui, a caracterização, ainda durante a pandemia, dá para só observar, aqui, durante a primeira e a segunda onda, foram observados dois picos maiores, um em junho de 2021 e outro em agosto de 2022. Conclusão. A maioria dos pacientes com meningite tuberculosa desse estudo era o do sexo masculino, tinham imunossupressão pelo HIV e eram usuários de substâncias psicoativas. E os sinais e sintomas mais comuns foram com febre, cefaleia e desorientação. O que mais se destacou aqui nesse estudo foi o incremento no número de casos de meningite tuberculosa durante a pandemia de 2019. Cabe aqui destacar que esse estudo faz parte de um estudo maior onde foi avaliado o comportamento de meningite devido a outras etiologias, como hemófilos, influenza, epidemococos e enterovírus. No caso desses outros agentes etiológicos, foi visto durante a pandemia uma diminuição. E, no caso da meningite tuberculosa, foi, foi, seguiu o rumo ao contrário. Nós esperávamos, nesse estudo da meningite tuberculosa, um padrão semelhante ao dos outros agentes etiológicos, mas foi visto o contrário. E mais estudos são necessários para compreendermos o motivo desse incremento. Um dos motivos pode ser a utilização de um método mais sensível, como foi o caso do Expert Ultra, que, no caso, ele tem 70% de sensibilidade no líquor, enquanto o Expert tem uma sensibilidade de 43%. Outra hipótese seria que o COVID-19, que é relatado em alguns estudos, poderia estar relacionado a ativar o estado de latência da tuberculose e agravar a condição de tuberculose em pacientes que já tenham a doença. Obrigada. Aqui estão os contatos, meu contato e o contato do meu orientador. Parabéns, Denise. Obrigado pela apresentação. E eu tenho uma pergunta só, se vocês avaliaram o risco do uso de corticóides nesses pacientes, como por alguma razão relacionada a COVID, por exemplo, já que é um momento de COVID, ou uma infecção prévia, como uma causa para o desencaminhamento desses casos de meningite tuberculosa? Vocês aventaram essa hipótese, por exemplo? Não, não foi aventada essa hipótese do uso de corticóides. No estudo maior, foi visto essa relação do uso de corticóides sobre o aumento da mortalidade. Mas, em relação, como uma causa de incremento do número de casos de meningite tuberculosa, nós não utilizamos. Bom, professor. Bem rapidinho, por causa da nossa urgência de tempo e pressão. Meus parabéns pelo trabalho. Eu fiz uma análise, assim, meio rápida aqui. E eu acho que, tirando 2016, eu não acho que a alteração de frequência de meningite tuberculosa nos outros anos, porque a composição do Q² aqui não mostra isso. Mas, seria bom ver esse aspecto também, tá? E eu gostaria de saber se quantos desses pacientes teve COVID, porque, na verdade, é um estudo de HIV com neurotB no período do COVID. Mas, o problema é que, para você chamar a atenção, inclusive, no título, quantos deles teve COVID ou não teve, entendeu? E quanto tempo antes e assim por diante. Você tem já esse resultado? Quatro pacientes, né, que a gente teve, durante a análise dos resultados, foram quatro pacientes que tiveram diagnóstico, ao mesmo tempo, de COVID e tuberculosa. Desses quatro pacientes, dois foram a óbito. Um foi a óbito devido à síndrome da angústia respiratória grave e outro por sepsis. Mas, não temos registro dos outros pacientes, que foi apenas quatro, mas, de outros... Quatro não mudaria o contexto, mas, precisa ter certeza que os demais não tiveram. Essa que é a questão, ou discutir esse problema. Mas, parabéns e muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.